Fala aí galera, bora pra mais um vídeo do nosso guiazinho do Mario 64, já vamos aqui direto nessa fase aqui Essa aqui que é uma fase poêmica né, uma das fases mais acho que meio que tá aqui emblemáticas, eu posso dizer emblemáticas aqui do Mario 64 Ela é um pouco estranha né, tem uma cidade abandonada lá do outro lado quando a gente sobe o nível da água né, então Ela é meio diferenciada né Tomar cuidado aqui com a arainha Tá, beleza, legal Vamos já tentar pegar umas estrelas, eu lembro que tinha algumas estrelas que ficavam pra cá Beleza, beleza, tomar cuidado com o bicho não pegar a gente Aqui eu não consigo virar a câmera mais que isso Tomar cuidado pra não cair aqui que o analógico não é travado igual do Nintendo 64 né, que era uma beleza Pra controlar aqui O analógico do Nintendo 64 tinha tipo uma trava Bom, a primeira estrela Bom, a primeira estrela já é nossa aqui Ah, top of the town Beleza, beleza Tá, beleza Agora galera, onde que é... eu acho que era... ah lá, talvez... eu acho que aqui tinha... aqui na nossa frente, acho que tinha mais uma Eu lembro que as estrelas nesse mapa não era um negócio muito... muito intuitivo não, de... de ir pegando Um pouquinho chatinho Vamos pular aqui em cima Ah, aqui tá, aqui tem umas... umas setinhas que vão... levando a gente pro caminho Ai meu Deus Ai meu Deus Beleza Mais uma estrelinha pra conta 100 estrelas hein galera Quase, tamo quase Tão só 20 Beleza Vamos lá, agora É... Secret in the Shells And Sky Tá assim, eu não lembro exatamente qual que era essa estrela aqui Mas... 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 Eu lembro de uma aqui que a gente tinha que usar esse elevador Então vamos abaixar o nível da água no máximo aqui Esse elevadorzinho aqui ó Então ó, primeira coisa, eu lembro que era bem complicado... eu não lembro se dava pra ir pulando, deixa eu tentar Eu acho que não dava pra ir pulando não porque é muito grande a parede Ah, não dá porque tem o... Ai meu Deus Tá, a gente tem que descer o elevador, depois disso tá tranquilo Ó, já tem umas moedas azul, vamos ver como é que... como é que elas são aqui Nossa, tem bastante galera Bastante moedinha azul aqui, gostei 30 moedas de graça praticamente hein Aqui em vez de usar aquele bichinho, vamos tentar subir na raça Eu acho que dá hein Ih, não dá não? Sério mesmo? Ah, dá sim hein, claro que dá pô Aqui acho que não dá Aqui acho que não tem como não Vamos só confirmar Porque facilita bastante a vida se a gente não tiver que usar aquele... aquele bichinho ali É... acho que deve até dar mas tá dando trabalho então vamos... vamos só aqui... aguardar esse... esse bichinho Beleza... Beleza... Ah, que isso bichinho, melhorar essa mira aí ó... Foi... agora foi hein... Agora... Tá, legal... Seguinte hein galera... Vamos já subir aqui... Eu acho que tinha como a gente aumentar o nível da água aqui, é uma impressão minha... Não tem como aumentar até aqui... Será que vale a pena? Será que vale o esforço? Vou tentar... Acho que é melhor né... Porque se a gente cair fica mais fácil pra... Pra subir de novo... Então vamos lá... Tomar cuidado com o bichão, tomar cuidado com o bichão... Tá, legal... Ai, ai, não... Nossa, assustei com o lixo do fogo ali... Vamos ver... Ah, aqui... Ah, aqui tem um botão... Putz, agora ferrou... Nossa... Esse botão dava pra gente subir no... Ali na parte de cima do elevador... Pô... Nossa, assalei muito agora... Tem como a gente... Diminuir esse nível aqui? Acho que agora não tem mais como... Ah, tem como a gente ir ali... Vamos ali... Bem aqui ó... Aqui ó... Que é sucesso... Aí aqui a gente consegue subir... E ativar o botão ao mesmo tempo ali... Esqueci que tinha aqui ó... Se eu não me engano... Aquele botão é pra isso né... Se não for aí... Aí ferrou de novo né... Perder meu tempo à toa... Tá... Beleza, legal, legal... Tá, isso aqui mesmo hein galera... O sucesso... O que que é isso aqui é... Isso aqui não é uma estrela não né... Ah... São pontos secretos... Nossa, tinha esquecido que tinha isso hein galera... Tá, vamos ativar aqui... O elevadorzinho... Aí aqui ó... Agora a gente tem que descer o nível de novo né... Temos que descer o nívelzinho de novo... Ué, o elevador subiu? Ué... Ele fica subindo e descendo? Nossa... Ele desce uma vez só... Meu amigo... Então tem que ficar desse jeito mesmo... Nível da água... Não tem... Não tem o que fazer... Tem que ficar desse jeito... Aí a gente vai ter que... Abaixar o elevador... Se jogar pra cair antes dele... Aí a gente sobe junto com ele... É isso... Espera o bichinho voltar aqui... Beleza... Ai... Não me joga não... Nossa... Cuidado... Tranquilo... Tá... Boa... 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 É... Ah não... Nossa... Meu Deus... Eu tô... Caraca... Agora eu tô... Tá... Tô completamente alterado aqui... Só tem que tomar cuidado pra não... Não cair de queda né... Não morrer de queda ali... Ai meu Deus... Cara... Tá... Conseguimos... Beleza... Agora é o seguinte... A gente vem aqui... Desce o elevador... Se joga... Dá uma sentadinha aqui... Pra não... Não... Tomar dano... E sobe... Beleza... Ele fica um tempinho aqui... Dá uma... Dá uma chance pra subir... Mas acho que esse é o melhor jeito de subir... Beleza... Mais uma pra conta... Essa fase aqui é um pouquinho mais complicadinha galera... Tá quase 10 minutos... A gente pegou acho que 4 estrelas só... Na outra já tá terminando... A última que a gente fez a fase da neve... Tá... Isso aqui são dos segredos... Agora a questão é... Quais são esses segredos... Que eu não faço ideia... Eu vou tentar baixar o máximo nível da água aqui galera... Pra gente conseguir investigar melhor... Um deles era lá na... Na parte de cima... Nossa... É... Dá pra descer mais não? Acho que... Ah dá... Dá sim... Tá... Tá... A gente já vai aqui ó... Vamos baixar o máximo nível da água... Que aí a gente consegue... Analisar melhor aqui o mapa... Pra ver... Que eu sinceramente não lembrava dessa... Dessa estrela de segredos aqui... Tem umas moedas aqui... Tem umas moedas aqui... Tá... Vamos ver... Tem como a gente subir aqui... Mas acho que não tem nada... Tá... A gente tem como ajustar o nível da água pra cá... É... Eu acho que... Tinha alguma coisa aqui... Que era um segredo também... Foi a impressão minha... Só que se a gente empurrar... Acho que ganhava né... Isso... Beleza... Tá... Isso aqui é um segredo... Isso aqui é outro segredo... Tá... Eu lembrava um pouco disso aqui... Queria pular na... Na parede... Nossa senhora... Tá difícil hein... Ah foda-se... Cansei... Já pegamos o segredo... Então foram dois... Ah tá... Lembrei aqui ó... Tem mais um aqui... A gente tem que empurrar isso aqui... Tá... Foram três... Agora... Onde que... Onde que pode estar o outro mano... Vai dar uma complicada então... Não indo muito bem não... Hum... Pode estar... Onde pode estar... Tá... Tá... Aqui... Acho que aqui tinha um também hein... Beleza... Quatro... Qual que era o quinto galera? O que a gente fez pra pegar o quinto? Não era aqui né... Acho que não era isso aqui né... Não era... Não era... Tá... Nossa... Eu esqueci a gente... Acabou de fazer... Eu esqueci... Esqueci completamente... Será que era isso aqui? Um pouquinho... Fala alguma coisa... Eu tô achando que é hein... Ih... Não era não galera... Errou... É... Ah... Será que era aquilo ali? Não... Ele era a estrela pô... Falta mais um... Onde que eu vi esse mais um? Nossa... Eu acabei de fazer esqueci... Meu Deus do céu... Cuidado com o bichão aqui... Tá... Tá... Aqui... Aqui não tem nada... Certo? Ah... Será que era ali em cima? Acho que era aqui né... Acho que era aqui... Ah... Era isso mesmo... Beleza... Sucesso... Isso mesmo... Essa fase aqui dá bastante moeda hein... Tá boa hein... Tá boa... Isso significa que vai ser tranquilo... Pra gente pegar nossa última... Uma estrela hein... As duas últimas do caso né... Legal... Tá... Seguinte agora hein... Agora... Tá... A gente tem que ir pra próxima cidade... Pra pegar as moedinhas vermelhas... É... Só que eu acho que... A gente não precisa necessariamente... É... Pegar as moedinhas vermelhas agora... Vamos subir aqui... Vamos subir o nível d'água... Porque aqui a gente precisa do nível d'água bem... Bem alto... Pelo que eu entro... A gente precisa encontrar a bombinha... Onde está a bombinha... Onde está a bombinha... Ela precisa liberar o... O canhão pra gente... Tô ouvindo o barulhinho dela... Tô ouvindo ela... Tô ouvindo ela... Mas não vejo... Onde está a bombinha... Onde está a bombinha... Nossa amiga bombinha... Tô ouvindo ela... Mas não vejo... Aqui... Esse aqui... Tá... Isso aqui é o máximo que dá pra... Pra fazer aqui de... De nível d'água... É a bombinha ali? É isso... Ela tá ali mesmo... Beleza... Sucesso... Tá... Agora eu acho que tinha um jeito da gente... Subir aqui... Dando aquele pulo... Beleza... Vamos bombinha... Fala comigo... Fala comigo... Libera o canhão... Beleza... Sucesso... Canhão liberado... Agora é só subir aqui... E a gente tem que ir lá... Que dá um tiro lá... Pro outro lado... Olha o cenário dessa fase galera... Que bizarro... Olha esse cenário aqui... Um castelo ali... Nada a ver com nada né... Tá... Seguinte ó... Ali é onde a gente tem que cair... Aquela grade... Vamos ver... Eu não lembro qual era a altura ideal aqui... Eu vou tentar aqui mais ou menos... Nossa senhora... Foi muito mal... Que isso cara... Foi muito alto... Tem que ser um pouquinho mais baixo... Então... Beleza... Tá... Vamos lá... Ai meu Deus... Mario... Tá... Bora... Vamos tentar essa altura aqui... É o ideal... Não... Um pouquinho mais aqui... Pronto... Boa... Perfeito... Perfeito galera... Agora a gente vai aqui... Vamos nadar o máximo aqui pra baixo possível... Tem que só tomar cuidado... Não pode demorar muito aqui... Ver se não... A gente acaba indo de beise né... Beleza... Legal... Agora galera... Eu lembro que tinha uma estrela... Aqui ó... Dentro do casco... Não... Não era essa aqui não... Tinha uma estrela em outro lugar aqui... Putz... Eu não tô lembrando onde que era... É... Primeira coisa... Vamos tentar abaixar o nível dessa água... Eu lembro que tinha algum lugar aqui... Ali ó... O processo... Beleza... Legal... Agora... Ali a estrela ó... Tá... Basicamente galera... A gente tem que pegar aqui... O chapéu da invisibilidade... A gente pode dar spawn na parede... A gente já sobe de volta... E... Chegamos... E agora... Pra subir ali... Ah beleza... Eu pulo na parede de novo... Ô meu Deus... Tô com um problema seríssimo pra dar spawn aqui... Nossa senhora... A câmera tá muito ruim... Eu não tô conseguindo dar esse pull aqui... Sem... Sem ver onde que tá a parede... Sem ter noção da profundidade aqui... Meu Deus do céu... Ele não era pra ser tão difícil assim... O mais difícil é o fio de ar... Meu Deus cara... Essa câmera está bizonha... Bizonha... Tá... Vamos tentar aqui... Tentar essa câmera um pouquinho mais... Mais perto... Meu Deus do céu cara... Ai... Obrigado... Nossa senhora que dificuldade... Beleza... Beleza... Agora as duas últimas estrelas hein... Save continue... Agora galera... São mais duas... A do... A das 100 moedas né... Que é a padrão... A gente já tá acostumado aí... E... É... A das 8... Também né... Tá... Eu perdi uma moeda aqui... Não perdi nada... Boa... Aqui galera... A gente vai ter que ir abaixando o nível... Andar por andar... Aí a gente pega todas as... As moedinhas de um andar específico... Aranha da 3... Essas caixas aqui... Essas caixas aqui... Também dão... Dão moeda... Vamos pegando todas aqui... Pra andar certinho... Porque depois que a gente for pro outro lado... Não tem mais volta né... A gente tem que aproveitar aqui o máximo de... Pesteuas possível... Tá... Vamos pegar aqui... Essas aqui tem que ter galera... Essa aqui é... O que vai facilitar a nossa vida... Aranha... Beleza... Legal... Tá... Agora... Aqui eu preciso lembrar... Onde que tinha mais... Mais moeda... Tá... Aqui tem bastante moeda... Nossa... Nós estamos quase já pegando tudo... Meu Deus... Vou curar isso aqui... Tá... Aqui não dá pra fazer nada... Então vamos descer já... Aqui eu acho que a gente tem como a gente... É... Acho que tem como a gente subir... E aumentar um pouquinho o nível da água já... Que isso? Nossa galera... Meu Deus... Eu não fazia ideia desse teleporte aqui... Caralho... Isso aqui é um... Nossa... Uma mão na roda gigantesca cara... Nossa... Eu não fazia ideia... Não fazia ideia velho... Caralho... Meu Deus... Incrível velho... Incrível... Joga-se... Joga... Porra... 20 milhões de anos... E a gente ainda tá... Ainda descobre coisas novas... Caralho... Muito da hora... Muito da hora galera... Muito da hora... Que ali ia ter ajudado bastante a gente na... Pra gente tá tentando escavar ali a primeira vez né... Tá... Legal... Aqui tem mais moeda... Moeda... E aqui tá... Nossa... Isso aqui é bem fácil conseguir as moedas hein... Aqui já vai ter mais moeda ainda... Muita moeda... Como eu perdi... Mas tudo bem... Não vou correr até de uma moeda não... Aqui eu acho que são moedas também... Eita... Caramba... Vou empurrar vai... Moeda também... Legal... Tá... Mais duas... Tão com 86 já... Agora... Acho que já... É... A gente já vai fechar por aqui mesmo hein galera... Essas 100 coins aqui... Dá pra fazer bem tranquilo... Bem mais tranquilo do que eu... Também lembrava né... Aqui também vão ter várias moedas... E aí já praticamente acabou né... A gente pega ali a... Essas aqui... Era o que tava faltando né... E a gente já... Já pega esse bichão aqui também... Ele também dá bastante moedinha... Sucesso... Nossa... Ainda tinha todas as 8 vermelhas pra pegar galera... Pra vocês verem... Pra vocês sentirem o drama aqui... Tá... Agora a gente precisa ir lá pro canhão... Acho que como é que eu fazia pra aumentar o nível da água ali até... Ah... Vamos pegar a galera pra cá... Tá... Vamos aumentar aqui... Só pra gente ficar tranquilo né... Não ter que... Se preocupar com... Não conseguir subir lá no canhão... Beleza... Legal... A gente mira aqui... Esse aqui é um bom lugar... Um pouquinho pra cima do castelo ali... Beleza... Perfeito... Tá... Agora vamos descer... Um pouquinho... Aqui tem algumas moedas vermelhas que elas ficam... Elas ficam escondidas em... Em caixas né... Então... E na parte de cima das casas... Então a gente tem que... É... É... Tem que tentar pegar elas... É... Não dá pra pegar com a... O nível da água ir lá em cima né... A gente vai ter que descer o nível da água de qualquer jeito... Beleza... Legal... Tá... Vamos pegar aqui as que... As que a gente já tem a possibilidade... Que não precisa quebrar a caixa... Tem uma aqui... Tem uma aqui dentro se eu não me engano também... Tá... Eu acho que a maioria tá dentro de... Tá dentro das caixas hein galera... Não dá pra fazer milagre aqui não hein... Vou dar uma olhada ali na parte... Ah... Tem mais uma ali... Ah... Mas ela não encaixa também... Tá... Vamos fazer isso galera... Vamos baixar o nível da água aqui... Espero que tenha como voltar ele depois... Eu não sei pra falar a verdade né... Ó... Tem um botão ali... Tá... Vamos na calma... Ai... Oh... Engraçado até essas bolinhas de fogo aqui né... Porque... Tá na água né... E essa fase ela só tem água basicamente... Aqui na parte do chão né... E tem outra... Possibilidade aqui... Tá... Aqui tinha mais uma vermelha... É... Eu em cima dessa casa grande também tinha... Aqui também tem uma em cada ponta eu acho... Vira mais essa câmera... Vira mais essa câmera... Vira essa câmera... Beleza... Aqui tem mais uma... Ih... Caramba... Eita... Saiu um peixe ali da água... Que isso... Vocês viram aqui ou não? É um peixe mano... Não tô louco não né... Foi isso mesmo que aconteceu né... Tá... Aqui a gente sobe... Tem mais uma aqui... Tá... São cinco... Vamos dar uma olhada ali ó... Tem uma... O bug do gráfico até deixa a gente ver ó... As duas estão ali ó... Sete... É... Seis e sete... Agora é essa aqui galera... Ai caramba... Essa aqui eu não lembro exatamente como fazer pra subir aqui... Será que dá pra fazer... Isso aqui... Nossa... Acho que eu vou ter que subir o nível da água hein... Será que é isso mesmo? Nossa... Estranho hein... Preocupante na verdade né... Eu não sei se tem como fazer isso... Ô meu Deus do céu... Que dificuldade... Calma... Tá... Ah tá... Eu embrei o esquema... Tá... Aqui... Beleza... A gente sobe aqui... Não... Não cai não Mario... Não cai não... Tá... Aqui a gente consegue subir o nível da água... Mas eu não queria subir o nível da água pra falar a verdade... Que ali ó... A gente tem que pôr ali... E agora hein... E agora hein... E agora hein... Bom... Deixa eu subir o nível da água... Pra ver o que que rola aqui... Tô preocupado em como que... Como que eu vou conseguir quebrar aquelas caixas ali... Será que é com Mario Metal mesmo? É... É... Não... Não é não... Mario Metal não me lembra em nada aqui pô... Nossa... Realmente não... Não tá em... Não tô sentindo agregar nada aqui... Bom... Aqui dá pra subir dessa forma... Mas aí a última ali... Nossa... Eu não lembro como que faz cara... É... A última eu realmente não lembro velho... Opa... Calma... Calma... A gente tem sete agora... E a oitava tá ali... Mas eu não consigo... Ir nesta oitava... Talvez tá muito alto... Muito alta... Talvez tem alguma escadinha aqui... Alguma coisa... Não... Não... Ah... É aqui... Nossa... Ativa aqui... A gente pegou sem galera... Caraca... Não tô lembrando o que tem que fazer aqui né... Ah... Dá pra fazer isso aqui? Não acredito... Tá... Tá... Eu vou tentar fazer isso aqui então... Eu pulo aqui... Deu uma pulada só... É isso... Beleza galera... O negócio era mais simples do que eu esperava... Como o negócio tava inclinado... Eu achava que não dava pra pular ali... Beleza galera... Isso deu um trabalhinho... Deu um trabalhinho mas foi... Um trabalhinho mas foi... 105 estrelas hein galera... Tá quase... Tá quase... Bom galera... Então é isso... A gente vai ficando por aqui... Nesse vídeo do Mario 64... Valeu pra todo mundo que acompanhou... Se inscreve aí... Deixa o like se te ajudou de alguma forma o vídeo... Comenta aí se... Usava alguma outra forma aí... Pra pegar essas estrelas... Valeu... Um abraço pra todo mundo... Falou...